Olá, eu sou Carla Pronsato, sou pianista de formação erudita e popular, e esse é o meu vídeo-aula sobre o erudito e popular em Radamés, em Átale. Radamés, em Átale, foi um músico brasileiro muito importante, e ele também tinha formação erudita e popular. E ele viveu de 1906 a 1988, e naquela época não existia escola de música popular. Ele estudou mesmo numa escola de música erudita. Ele veio de uma família de músicos, uma família italiana, ele nasceu em Porto Alegre, e ele tocava clarinete, flauta, violão, cavaco, viola num quarteto de cordas, mas ele fez a formação dele num conservatório de piano, conservatório tradicional. Então, ele estudou Bach, Mozart, Chopin. E ele começou a ter uma carreira de concertista, ele se apresentou em outras cidades. E aí, ele nasceu em Porto Alegre, viveu em Porto Alegre, e uma época ele decidiu ir para o Rio de Janeiro para tentar a vida, ia ter um concurso que o Getúlio Vargas prometeu, na época o Getúlio Vargas era presidente. Enfim, ele foi para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro, não teve concurso, e ele teve que se virar com outros trabalhos de músico. Então, ele tocou em bailes, tocou em eventos, depois ele foi pianista da rádio, depois ele passou a ser maestro da rádio, arranjador, antes disso ele tocava no cinema, tocou piano em cinema. Então, a formação dele, assim, eu acho importante colocar que os compositores, eles não são seres isolados, eles são pessoas que vivem numa sociedade, então depende dessa sociedade, então que sociedade era essa? Então, quando o Radamés nasceu, ele tocou em cinema, ele tocou em cinema mudo, o cinema já depois começou a ter música, depois ele foi fazer trilha sonora para cinema, e aí ele viveu muito tempo na época da rádio, no final da vida dele a televisão apareceu, ele também trabalhou na televisão, então eu acho importante colocar essas coisas porque não é que nada vem do nada, né? A gente não pode, quando a gente estuda um compositor, a gente acha que, né, ele ouvia Spotify, por exemplo, ele não ouvia Spotify, né? Ele ouvia discos, ouvia rádio, então ele trabalhou gravando discos, ele trabalhou tocando em rádio, então essas coisas que eu acho legal a gente pensar, né, quando a gente vai estudar um compositor. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos nas músicas do Radamés em Atali, onde dá para a gente ver essas influências da música erudita e da música popular. Eu escolhi quatro peças, duas eruditas e duas populares. As peças eruditas são dois choros para piano solo, que eu chamo de choros de concerto, onde ele escreveu todas as notas, todas as notas estão na partitura. Uma delas é Manhosamente e a outra é Canhoto, as duas foram escritas na década de 1940. E as outras duas, que são peças populares, são Papo de Anjo e Remexendo, que são peças que podem ser tocadas em diferentes formações, em Roda de Choro e etc. Não que as eruditas também não possam tocar em diferentes formações, inclusive o Canhoto tem um arranjo dele mesmo para dois violões. Mas enfim, vamos começar aqui com uma coisa que eu percebi que tem nas peças do Radamés, que já tinha nas peças de Chopin, que é uma abertura da tríade. Uma abertura de, por exemplo, numa tríade. Um, três, cinco. Ela aparece bastante assim. Um, cinco, três. E isso aparece bastante em Manhosamente e em Canhoto também aparece. Então, ali, né? Um, cinco, três. 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 do 1 para o 3, acaba dando uma décima, ela já aparecia em peças de Chopin e de outros autores. Vamos ver. Então, aqui são os primeiros compassos de Maiosa Mente, onde a gente já vê essa abertura aqui. Fundamental, quinta e terça, fundamental, quinta e terça, fundamental, quinta e terça, e aqui a mesma coisa. Essa abertura de fundamental, quinta e terça, já aparecia nas peças de Chopin, por exemplo. Aqui tem um exemplo, o estudo óculos 10, número 5 de Chopin. Aqui é fundamental, quinta e terça, fundamental, quinta e terça. Aí aqui no mesmo estudo, no final, fundamental, quinta e terça. Essa abertura também aparece em Canhoto, outro Choro de Radamés em Átale. Ré, Lá, Fasperito. E lá no final, ela também aparece. Ré, Lá, Fasperito. Ré, Lá, Fasperito. Olha lá aí. Fundamental, quinta e terça em Ré. No final de Canhoto, ela também aparece. Ré, Lá, Fasperito. Aqui ó. Fundamental, quinta e terça. Também é possível fazer o caminho inverso. Pegar uma partitura de música popular que tenha só melodia e cifra e colocar alguns acordes, algumas aberturas de acordes nesse arranjo dessa música. Então, por exemplo, em Remexendo, que é uma partitura que chegou pra mim só com melodia e cifra, logo no começo eu já resolvi colocar aquela abertura de fundamental quinta e terça. Então, essa é uma partitura de música popular, a partitura de Remexendo de Radamais em Átale, que ela vem em forma de melodia e cifra. Eu consegui essa partitura no site da Casa do Choro. Então, ali, esse Ré, eu usei aquela abertura que eu aprendi lá nas músicas eruditas de Radamais em Átale. Então, coloca fundamental, a quinta e a terça, lá no começo. Em relação ao ritmo, também dá pra identificar alguns trechos nesses Choro de Radamais em Átale que remetem a compositores de épocas passadas. E, manhosamente, tem um trecho que remete à Chiquinha Gonzaga. Eu gosto de chamar desse trecho de trecho Chiquinha Gonzaga, que é um trecho que vem aqui pros agudos. Mas, claro, ele usa o mesmo ritmo, mas ele usa uma harmonia mais rebuscada. Então, é esse pedaço aqui. E, manhosamente, tem um trecho que vem aqui pros agudos. E, manhosamente, tem um trecho que vem aqui pros agudos. Então, aqui em manhosamente, esse trecho que eu chamo carinhosamente de trecho Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, tem esse ritmo aqui, que é um ritmo que a gente encontra em gaúcho. E em canhoto tem um outro ritmo ali da bacharia, que a gente também encontra em peças de Chiquinha Gonzaga, de Nazaré, de outros compositores. E também ali nesse trecho tem uma bacharia bem comum nos regionais de Choro, uma bacharia que normalmente o violão dos sete faz, mas aqui é o piano. Esse ritmo a gente encontra em várias partituras de Choro, como por exemplo, o gaúcho do Chiquinha Gonzaga, do Corta-Jaca, que tem ali no começo esse baixo. Chiquinha Gonzaga, tem ali no começo esse baixo. Chiquinha Gonzaga, tem ali no começo esse baixo. Chiquinha Gonzaga, tem uns ritmos que dá pra ver que ele bebeu na fonte do Choro, as bacharias que ele escreve no piano, dá pra ver que vieram das bacharias que o violão dos sete cordas faz no regional de Choro. E além das aberturas de acorde, do ritmo, também dá pra ver muitas tensões nos acordes que ele coloca, que isso provavelmente teve uma influência do jazz. Não uma influência direta de uma escola de jazz, mas do que ele ouvia, do que ele tocava, na época tava na moda, toca na rádio, músicas internacionais, nacionais também. Então, tudo isso fez parte do repertório auditivo dele e que ele colocou nas músicas. Então, tem uma abertura aqui, que eu acho bonita, que ele colocou em manhosamente, que é essa daqui. Fundamental, quinta, terça, sétima maior, terça. Tem essa outra abertura, que ele usa lá no começo do Choro, manhosamente. Então, esse é o acorde de lá com sétima, nona, terça, décima terceira, um, sete, nove, três, treze. Ainda tem uma das versões da partitura, de uma partitura digitalizada, de um manuscrito que ele fez pra ida, pra irmã, que tinha ali uma décima primeira aumentada que ele fez. Então, de novo, esse tipo de abertura dá pra gente pegar, estudar em vários tons e usar nas músicas. Eu usei ela, essa abertura, no Papo de Anjo, que também é uma partitura do Radamés, o Choro do Radamés. Eu usei essa abertura no Choro do Radamés, Papo de Anjo, que eu tenho a partitura de Melodia e Cifra. Aí chega uma hora, o que eu faço? Ah, vou colocar essa abertura aqui, que vai ficar bonita. Então, ficou assim. Vamos lá, lá, fundamental, sétima, nona, terça, décima primeira. Vamos lá, vamos lá. Então, agora, pra finalizar esse videoaula, eu vou mostrar três finalizações da parte A, que o Radamés Inhata, ele escreveu na peça do Choro Canhoto. Primeira. Segunda. Terceira. Então, aqui em Canhoto, no final da parte A, a casa 1. Mi bemol, Lá, 7, Ré menor. Sub 5 do 1, 5 do 1, do 1 menor, né? Aí, na casa 2, ele faz sub 5 do 5, sub 5 e aí vai pro lá. Aí, no final, ele vai pro Mi bemol 7. Aqui é pra gente entender que o sub 5 tem as mesmas notas que o 5 com as tensões. Então, se eu pensar nesse acorde como um lá 7, lá 7, bemol 9, sustenido 11, 13, eu vou pensar o Mi bemol como sustenido 11, o Si bemol como bemol 9, o Sol como a sétima, dó sustenido como a terça, fá sustenido como a décima terceira e lá como a primeira. Se eu pensar nesse acorde como o Mi bemol, vou pensar 1, 5, 3, aquela nossa abertura conhecida, sustenido 6, ou seria o 7, né? Mas se fosse o 7, estaria escrito Ré bemol, fá sustenido, a nona sustenido e lá sustenido 11. E a finalização toda. E com isso a gente chega ao fim dessa videoaula. Essas foram algumas formas de demonstrar o trânsito entre a música erudita e popular. Mas essa é apenas uma, de você pegar uma partitura de música erudita, decifrar, colocar a cifra do que está escrito ali, colocar as tensões, o que é aquilo, e pegar uma partitura com cifra e inverter esse processo. Esse é um dos caminhos do trânsito entre a música erudita e popular. O caminho é infinito e existem várias outras maneiras de fazer isso. Outros acordos estão especificados na minha dissertação de mestrado, que está disponível online no site da Biblioteca da Unicamp. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Também vou deixar o link do site oficial do Radamés em Atali, que está bem bacana. Vou deixar o link do vídeo documentário para vocês assistirem. E vou deixar o link das músicas gravadas na íntegra. Muito obrigada e bons estudos! E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto